Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia dos namorados, estou aqui com o meu namorado de hoje. E aí amor? Gabi acabou com o André e tá passando o dia dos namorados sem o André. Cadê o André? Recebi um monte de direct lá. Ué, vai passar o dia dos namorados sem o namorado? Gente, eu e a Andrezinha a gente tá o quê? 15 anos, já tem uns 30 anos juntos. A gente já passou 362 dias dos namorados juntos. E a André trabalha hoje, trabalha o dia inteiro, trabalha a noite em casa cansada, enfim. Então a gente combinou de comemorar o dia dos namorados outro dia. E aí eu pensei, por que não aproveitar, né? Amiga, sabia que dia dos namorados lá no estado de André não é só de namorado? Né? É dia do amor. É dia do amor. Então, tô passando aqui o dia do amor com a minha amiga, que eu tava com saudade. Né amiga, vem cá. A oportunidade de passar o dia dos namorados com um lorando desses, gente. Nem acredito. Ai, maquiadíssima já essa hora, olha. Tô aqui fazendo bem o narizinho aqui, ó. Acho que uma maçãzinha de nariz iluminada. Iluminador é esse, amiga? Ah, é muito incrível. Me mostra a louca do iluminador já. E aí eu acabei de fazer uns cachos aqui e resolvi. Por que não me maquiar junto? Ai, não tenho esse. Amiga, ele é muito surreal. Make up forever. Ele dá um dourado na pele. Amiga, tá tipo Beca, né? Não, a Beca no meu rosto, ele fica assim, sentado. Sério? Não. Mas então, meu amor, antes de começar esse vídeo já assim, realzão de verdade, vou te pedir, dá o teu joinha, teu likezinho do amor, te inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, ativa os vídeos de notificação ali pra dar um plinzinho no teu celular toda vez que entrar vídeo novo da Gabizinha aqui. A gente tá com vídeo de segunda a sexta aqui nesse canal, tá? Então assim, ó, 5, mais 5 vídeos por dia, por semana, tá? E agora eu vou me maquiar com vocês, se vocês verem. Desculpa aí que tá bem amador aqui mesmo, tá? Tô gravando do celular, mas eu não queria passar em branco esse dia, porque eu vou me maquiar, né? Por que não maquiar junto com vocês? Eu vou narrar esse vídeo agora, a partir de agora, porque a gente tá com uma playlist aqui top. Pra, né, não dar direitos autorais eu tenho que deixar sem áudio. Mas espero muito que eu te goste, tá? Então vamos começar! Primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar bem minha pele com lencinho de maquilante. Eu já tinha lavado meu rosto com sabonete no banho, mas eu desci... Ai, gente, desculpa, a pessoa não consegue se controlar com fã. Então eu já tinha lavado com sabonete, mas reforcei porque tinha suado um pouquinho, tá? Então reforcei a limpeza. Bruma pra hidratar e o primer que eu vou usar hoje vai ser o Glow Biang. Gente, pra mim não tem melhor em quesito durabilidade da maquiagem. Como eu tinha que me maquiar de manhã e ficar até a noite com a mesma maquiagem, eu amei ele. Uma base um pouco rica, né? Forever, da Dior. Mas eu levei ela, gente, porque ela também tem uma durabilidade incrível. E eu uso um pouquinho, sabe? Pra mim isso é relativamente pouco, comparado com o que eu uso de outras bases, sabe? Porque eu coloco um pouco no meu rosto e espalho bem com a esponjinha. A esponjinha que eu tô usando é da Clasme. Pode ver que eu dou umas arrastadas bem longas, sabe? Pra não ficar tão pesado o meu rosto. E eu tinha feito micropigmentação. Tinha feito não, né? Fiz. E ela tava cicatrizando ainda, então não podia maquiar e nem precisava. Como vocês podem ver, ela tá bem definida. Eu amei. Fiz com a Carol vence. Vou deixar o arroba dela aqui agora, ó. Então eu contornei a minha sobrancelha com a base pra não pegar produto nela, tá? Corretivo. Olha a Mayara lá atrás fazendo sua selfie. Corretivo da Tarte. Eu vou usar ele pra dar cobertura na minha olheira e também pra iluminar. Então eu vou aplicar ele no formatinho de V e no centro do meu rosto também. Volto com a esponjinha pra dar acabamento. Faço com que o corretivo e a base se misturem. Mas que permaneça daí o centro do meu rosto mais iluminado, tá? Vou indo com batidinhas. O próximo produto que eu vou usar vai ser o contorno. Eu vou usar o Hula. O Hula. Com o pincel da Ruby Rose. Resolvi mostrar pra vocês porque eu gostei muito desse pincel. Ele é diferente do que eu estava acostumada a usar. Porque ele deposita mais produto. Mas eu achei que ele... Por deixar bem intenso, meu rosto fica mais magro. Aí eu aplico, ó, o produto com ele deitadinho. E depois viro ele pra esfumar, sabe? Porque a cera dele é um pouco mais rígida. Testa pra dar uma... Mais emagrecida, uma afinada também. Iluminador da Ruby Rose. Que eu amo. Com o pincelzinho da Dye Makeup. Olha que coisa mais linda esse iluminador, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu coloco ele acima do contorno. E depois venho com blush. Porém, pra aplicar o blush, eu gosto de um pincel mais gordinho. Olha. É o hoje da Ludmilla que eu tô cantando. Um pincel mais gordinho, sabe? Porque eu tô gostando bastante desse ar bem de saúde. Quase uma chinelada. Aí é entre o iluminador e o contorno, ó. Com batidinhas. Eu acho que fica muito bonitinho. Bem garotinha, sabe? Lembrando que eu não tinha selado nada ainda, né? Agora é o momento de selar. Eu coloquei tudo sobre a base ainda molhada. Eu tô usando o pó translúcido da Bruna Malheiros. Com uma esponjinha. Aquela esponjinha seca de pó, né? Nas zonas de iluminação. E um pouquinho também ali acima da mandíbula. E veio com um pincel de pó. E um pouquinho do pó mineralize Skinfinity da MAC. Pra varrer. Selar todo o meu rosto. E varrer esse pó facial. Pro restante do... Onde não tinha selado ainda, sabe? A pele tá finalizada. Eu vou colocar a Bruna pra tirar o efeito de pó, né? Aquele efeito muito seco que o pó deixa. Olha que coisa mais lindinha. E a minha maquiagem tava sendo bem básica, gente. Limpando o lábio pra aplicar um lip tint. É uma maquiagem básica, mas que eu me sinto bonita, sabe? Acho que é a maquiagem, assim, do meu dia a dia. É uma maquiagem que ficava bonita pra foto. Fácil de fazer. Esse é o lip tint de Ruby Rose. O Tutti Frutti. Que ele tem um efeito mais rosadinho. Olha que coisa mais linda, gente. Fora o cheirinho dele, que é maravilhoso. Olha. Olha eu. A gente tá esquecido que tinha feito isso. O cheirinho dele tá maravilhoso. Aí eu dou umas batidinhas, assim. E já estou pronta. Máscara de cílios, também de Ruby Rose, tá? Esse dia eu não fui nas cataratas. Então eu não usei uma máscara à prova d'água, tá? Mas se tu quiser uma coisa bem resistente, assim, que dure... Olha ali a cagada que eu fiz. Mas então. Bom que eu já te mostro como que eu conserto, ó. Pega uma esponjinha de pó e vai tirando pra virar farelinho. Mais ou menos, né? Mas pra ele virar farelinho, sabe? Depois que ele secou. E eu venho com um hidratante em cima do lip tint, que eu acho que dá um efeito muito legal. Fica aquele efeito de gloss. Hidrata. Então é isso, meus amores. Make de hoje tá pronta. Eu vim aqui na luz da janela pra tu ver como ficou. Dei uma exageradinha do blush? Dei uma exageradinha do blush. Mas assim, é que a luz do quarto tá escura, tá? Mas eu espero muito que tenha gostado. Essa maquiagem aqui, acho que vai ser a minha maquiagem de todos os dias da viagem. Porque é rápida, é fácil, é reboco, né? Pra durar o dia inteiro. Comenta aqui qual que é a tua maquiagem do dia a dia. E eu te espero lá no meu Instagram também, tá? Arroba Gabi Machado, arroba Curso Gabi Machado, arroba Mayra Cardoso também. Minha date de hoje, vai lá. Vou te esperar lá no dela. Vou só ver se tu foi lá. Tá, meu chuchu? Dá teu joinha. Um beijo, né, pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.